Ele quebrou um pau nas ruas em volta do Mineirão, porque o pessoal ficou empolgado. A polícia, pra dispersar a multidão... Tinha uma rivalidade de duas facções, torcida do Cereira. Aí começou o pau a comer, aí o censo de jornalística, né? Peguei o celular e fui lá gravar. E teve um negócio, a polícia cancelou a festa. É, cancelou. Mas eu fui gravar lá no estacionamento da imprensa. De lá, eu tava tentando gravar assim. Tomei uma bala de borracha na canela, cara. É sério? Eu lembro disso. É mesmo? Fiquei com dois joelhos na canela. Que linchou.